A obra que reúne artigos publicados em revistas universitárias, expressa em 10 textos, episódios de décadas importantes na vida de Ramiro Azevedo. Bom, olha, foi assim um insight, vamos dizer assim que foi serendente, como dizem os ingleses. Aquilo surgiu repentinamente porque eu corrigi um trabalho de uma senhora cujo pai escreveu as memórias dele, naturalmente. Aí eu perguntei, minha apresada, quanto custou a publicação desses 300 exemplares? Tanto? Eu disse, bom, eu vou reunir também os meus. Surgiu assim. Para o lançamento de sua sexta obra, o autor convidou o pianista Alexandre Tavares, conhecido pela composição de músicas de relaxamento. Espero que possa proporcionar aos convidados uma noite, vamos dizer assim, de profundo esplendor em termos de músicas, músicas na linha atual brasileira, Bossa Nova, MPB e também músicas internacionais. O livro chega ao mercado de forma independente e reúne as pesquisas e a história de uma carreira que já dura 40 anos. Reconhecem esse potencial que ele tem, eu fico muito feliz por isso, porque ele é uma enciclopédia viva. Para a gente é uma honra muito grande estar fazendo o lançamento de mais um livro dele, uma pessoa incansável, que mesmo com a sua idade ele continua produzindo, e isso é um estímulo para todo o nosso corpo docente. A gente é um estímulo para todo o nosso corpo, e isso é um estímulo para todo o nosso corpo. A gente é um estímulo para todo o nosso corpo, e isso é um estímulo para todo o nosso corpo. Legenda Adriana Zanotto